Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos masculinos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? João Lourenço João Adriel Bernardo Luiz João Gael Arthur Benjamim Davi Luiz Luca Leonardo José Alife José Ezequiel José Antônio Leo Henrique Gustavo Kaleb José Bryan Antônio Antônio Rael Noah Felipe José Nicolas Yuri Mateus Cauã Joaquim José Elias O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Até a próxima! Obrigado.